Nossos repórteres conversaram com um dos principais atravessadores da região. Ele nega que os coletores de açaí sejam explorados e vivam na miséria. E diz ainda que o trabalho infantil nos açaizais é cultural. Eu entrei num barco de marreteiros que passam recolhendo açaí dos produtores ribeirinhos e levam até a cidade, até o porto de Abaia Tetuba. Eles acabaram de recolher parte da produção de um ribeirinho. Eu vou entrar aqui na embarcação. Vamos entrar por aqui, né? Merivaldo comanda o barco. Ele é um atravessador médio e não quer perder tempo. Você vai passar em quantas propriedades para pegar mais açaí? Acho quatro, cinco. A expectativa hoje é transportar cerca de 100 cestas e faturar R$ 500. O marreteiro ganha quanto em cada lava? É conforme o preço que tiver, né? É cinco, seis, seis, sei lá. Faria. Um dos maiores medos do marreteiro é ser assaltado por piratas dos rios. Durante a safra, o ganho médio, porquê é um dos maiores medos. Cada cesta deve cair para R$ 2. Mas ele vai distribuir muito mais e os ganhos se multiplicam. A capacidade do barco é de 1.600 cestas. Aqui na rabeta fica cheia de açaí? Enche isso aqui. Enche 30. Por enquanto, ele diz trabalhar o suficiente para manter o negócio. Outros atravessadores obtêm lucros muito maiores. Um deles tem uma mansão à beira do rio. A gente chegou aqui e vimos, entre as ilhas de Igarapé-Miri, essa casa. Ela se destaca no meio das outras. Está em obras. O andar de cima é uma casa de alvenaria. A gente vai encostar lá agora para ver se o proprietário está. De perto, os detalhes chamam a atenção. Tem essa passarela com cordas, com enfeites aqui, com pequenas plantas. Olha esse vaso. Com iluminação. Olha só a casa. Essa daqui é de madeira, mas aquela é de alvenaria. Tijolo, tem uma piscina aqui na frente. Uma casa muito luxuosa. O controle é feito com câmeras de segurança. O dono não estava. O encontramos mais tarde, orientando vários funcionários. O nome dele é Antoniel. E está otimista com as vendas deste ano. Acho que uma produção de 20% a mais do que nós tivemos ano passado. O marreteiro estima que transporta um quinto dos frutos colhidos na região. Nós trabalhamos aqui, por dia, na safra, aproximadamente de 10 a 12 mil latas de açaí diariamente. Antoniel nega a existência de trabalho infantil entre seus fornecedores. O menino, quando nasce no interior, ele já nasce tomando açaí, já nasce fazendo pecônia, ele já nasce vivendo, vivenciando esse dia a dia, esse cotidiano tão maravilhoso que é o açaí. Eu não tenho esse conhecimento de crianças trabalhando nas áreas que me fornecem. Porque quem está tomando o açaí lá em São Paulo, por exemplo, ele não sabe que uma criança de 11 anos trabalhou para colher aquele açaí. Mas é cultural. Ele não está sendo explorado pela família. Ah, eu vou explorar meu filho para apanhar açaí. Não, é cultural. Não é o que pensam os especialistas e autoridades que viram as crianças nos açaizais. Subir no açaizeiro nessas condições é muito normal. Fazer parte do cotidiano da família. Mas à medida que o mercado se abre, que se torna um produto de apelo comercial nacional e internacional, a gente tem uma pessoa que subia três vezes no açaizeiro durante a semana, hoje sobe dezenas de vezes durante o dia numa safra. Então o risco aumentou exponencialmente. A infância, ela dura apenas 12 anos. E a diferença entre você viver uma infância sadia de maneira adequada vai ser determinante para que tipo de adulto, que vida você vai levar quando da fase adulta. Antoniel também não acha que os peconheiros sejam explorados. Eu encontrei pessoas que não tinham comida para almoçar. Eu desconheço. Eu desconheço essas pessoas. Porque hoje você vai em qualquer mata aqui, quem é produtor, vai num açaizeiro, apanha o açaí, tem a farinha, tem o peixe, tem a produção do próprio açaí que ele pode vender. A senhora acha que são casos pontuais, assim, específicos? Eu acho que você achou uma raridade. Acho que você se deparou com uma realidade, porque não tem essa miséria aqui no nosso município. Porém, ao nos deslocarmos por Igarapé-Miri, o que vemos é muita pobreza.